A negação dos sonhos, poesia escrita pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos, tem uma parte na complexidade dela que nega o todo, dividida, utilizada por uma linguagem de fragmentada, trago dentro do coração o silêncio do medo, uma luz que incendeia o túnel da imaginação, o mundo indecifrável dos sinais, como uma sombra representativa. O que desejo não é de certo modo sincrônico e nem deve ser entendido substâncias intermináveis, como as águas de um grande rio, presas ao deserto? A imensidão destinada à luz, então pergunto, sem nenhuma sabedoria, o que devo dizer quando não sei entender as regras, códigos inabaláveis, vejo a distância, a infinitude das cores, o azul indefinido, o que se deve perguntar a resposta inestimável ao brilho das estrelas. Ser e não ser poderia ser absolutamente diferente ao vosso entendimento, como se fosse cheio de significações, talvez até pudesse escrever metáforas antropológicas, quando o mundo filologicamente é indeterminado. Não sei qual é a finalidade de cada regra, mas sou tão pequeno diante da existencialidade sertriana, a distância da realidade comum. Então pergunto quem sou eu? A negação do mecanismo, mecanismo assombroso, imaginativo, das vossas ilusões. Uma tarde para refletir, ondulações prescritivas, como se o universo perdesse no seu próprio vazio. As leis gravitacionais, o movimento interminável, sombras e sombras não descritivas, perdidas ao parcelamento de uma rátio exuberantemente frágil, breves ao tempo, presas às ilusões do mundo simplificado, o entendimento incompreensível, as aproximações hermenêuticas, sintomas de uma contradialética retirada do materialismo histórico, interminavelmente funcional ao eixo da destinação dos sonhos. Poesia escrita pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.